Esferrepado 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 Que 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 Folha 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 Hora 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 Importam 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 Hora 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 Cidadão Ébalha 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 Função 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 Traço 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 Esfarrapado Esfarrapado Que Que Folha Folha Hora Importam Importam Nem Nem Cidadão 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 Abelha 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 Função Função Traço 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 Tela 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 Submarino. 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 Maravilha. 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 Precisar. 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 Se. 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 C Mort 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 Vista 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 Susto 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 Solgave 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 Desejo 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 Tela Tela Submarino Submarino Maravilha Maravilha Precisar 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 C C C Morte O Morte Vista 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 Susto Susto Salgado Salgado Desenvolvimento 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 Idioma 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 Herói 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 Dificuldade 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Hospedeiro 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 Científico 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 Romance 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 Assistência 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 Continente 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 Desenvolvimento Desenvolvimento Idioma Idioma Herói Herói Dificuldade Dificuldade Em direção a Hospedeiro Hospedeiro Científico Científico Romance Romance Assistência Assistência Continente Continente Corrigir 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 Tempestade 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 Perigo 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 Consciente 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 Sentar 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Placa 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 Louco 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 Fada 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 Pia 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 Corrigir Corrigir Tempestade Tempestade Perigo 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 Consciente Consciente Sentar Sentar Do mar Do mar Do mar Do mar Placa 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 Louco 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 Fada 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 Pia 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 Fanha 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 Falha Falha Trimestre 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 Ferir Friars 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 Noche 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 Diferente 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 Sofra 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 Faço 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 Isto 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 Guia 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 Onça 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 Falha 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 Trimestre 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 Noche Nós Diferente 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 Esboço 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 Clima 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 C Carac Caracteristic 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 PILOTO 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 GERENTE 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 SANGUE 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 PRINCESA 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 DEFINITIVAMENTE 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 Arma de fogo, arma de fogo, arma de fogo, esboço, esboço, clima, clima. Deixei, deixei, característica, característica, piloto, piloto, gerente. Gerente, sangue, sangue, princesa. Arma de fogo, arma de fogo. Propósito. 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 Representar. 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 Enigma. Enigma. Enigma 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 Acém com a cabeça Acém com a cabeça Acém com a cabeça Acém com a cabeça Ordinar 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 Ano 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 Més 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 Amisad 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 Falta 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 Interruptor 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 Representar Enigma Enigma Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Ordenar Ordenar Ano Ano Mês Mês Amizade Amizade Falta Falta Interruptor 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 Carimbo 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 Dimite 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 Transiunte 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 Mensagem 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 Oriental 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 Arremesso 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 Bastão 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 Presto 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 Até, 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 carimbo, carimbo, dimite, dimite, transiunte, transiunte, mensagem, mensagem, oriental, oriental, arremesso, arremesso, ovelha, ovelha, bastão, bastão, preço, preço, até, até, capacete, 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 Advertir Engraçado 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 Joalheria 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 Justa 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 Sobre 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 Recitar 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 Lixo 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 Afiado Helicóptero 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 Capacete Capacete Advertir Advertir Engraçado Engraçado Joalharia Joalharia Justa Justa Sobre Sobre Recitar Recitar Lixo Afiado Afiado Helicóptero 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 Copiado 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 Compiado Copiado Copiado MÉDICO ENERGIA 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 NEGATIVO 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 PEQUENO 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 PENSAR 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 SENA 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 HABILIDADE 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 CÉLULA 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 CULPA 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 COPIA DE COPIA DE MÉDICUM MÉDICO ENERGIA ENERGIA NEGATIVO NEGATIVO PEQUENO 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 PENSAR 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 SENA 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 HABILIDADE HABILIDADE CÉLULA CÉLULA CULPA CULPA PULGARS 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 Basketball 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 O O O O Sério 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 Superação 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 Padronizar 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 D D D D Deslizar 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 Mais velho Mais velho Mais velho Piedade 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 exercising Piedade 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 Sporting Base verdura Temperature Bam Severe Ser collecting Ben Sério Superação Superação Padronizar Padronizar D D Deslizar Deslizar Mais velho Mais velho Piedade Piedade Pacote Pecote 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 Puerta 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 Mosca 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 Aceitar Bif 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 Do 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 Exatamente 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 Projeto 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 Avançar 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 Passeio 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 Pekotz Pekotz Poeta Poeta Mosca Mosca Aceitar Aceitar Bife Bife Do Do Exatamente 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 Projeto 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 Avançar Avançar Passeio 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 Experimentares Paz todos Paz todos Paz todos Paz todos Descansem paz Descansem paz Descansem paz Descansem paz Amostra 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 Explorar 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 Criança 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 Público 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 A não ser que 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 Calma 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 Experimentares 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 Paz todos Paz todos Descansem paz 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 CRIANÇA PÚBLICO PÚBLICO A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI ARQUITETO ARQUITETO GRÁVIDA 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 GRADUADO 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 SUCESSO 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 Golpe 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 Trancar 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 Câmera 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 Relativo 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 Linha 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 Sombrio 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 Juntos 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 Grávida 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 Graduado Graduado Sucesso Sucesso Golpe 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 Trancar Trancar Câmera Câmera Relativo 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 Juntos Estabelecer 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 Nascimento 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 Urgente 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 Pressa 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 Regra 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 Convite 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 Compartilhar 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 Bem-sustido 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 Visita 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 Brilhante 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 Estabelecer Estabelecer Nascimento Nascimento Urgente Urgente Pressa Pressa Regra Regra Convite Convite Compartilhar Compartilhar Bem-sustido Bem-sustido Visita 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 Brilhante Brilhante Reciclar 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 Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Multidão 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 Educado 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 VINIR 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 DOENÇA 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 TENTATIVA 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 DESENHAR 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 Oficina 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 Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Reciclar Reciclar Interpretar mal Interpretar mal Multidão Multidão Educado Educado Reunir Reunir Doença Doença Tentativa Tentativa Desenhar Desenhar Oficina 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 Esboço, projeto Esboço, projeto Conteúdo 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 Esmagaz 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 Oficina 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 Refrir Favort 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 Terra 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 Erros 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 Todos 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 Corrida 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 Pé 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 Tudo Conteúdo 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 Esmaga-se Esmaga-se Refrits 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 Favort 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 Terra Terra Erros Arros 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 Todos 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 Corrida 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 Pé Pé Tudo 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 Aldeia 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 Imaginação 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 Grama 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 Único 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 Estado 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 Frequência 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 Explosão 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 Futuro 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 Eleição 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 Devicar 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 Aldeia Aldeia Imaginação Imaginação Grama Grama Único 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 Estado Estado Frequência 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 Explosão 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 Futuro 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 Educa Eleição 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 Formal dedicar inferior 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 força 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 refeição 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 bastante 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 restaurante 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 selvagem 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 opinião 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 cantar 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 vida 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 reescrever 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 inferior 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 força força refeição 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 Selvagem Opinião Opinião Cantares Cantares Vida Vida Rescrever Respirar 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 Aventura 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 Olavo 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 Parlamento Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Ferro Apoio, suporte Apoio, suporte Apoio, suporte Apoio, suporte Levantar 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 Dispositivo 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 Cajado 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 Respirar Respirar Aventura Aventura Ao lado Ao lado Parlamento Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Ferro Ferro Apoio 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 Cajado Agora 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 Para 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 Relação 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Solteiro 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 Poluíte 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 Coleção Aro 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 Separado 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 Frase 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 Agora Para Para Relação Relação Meio Ambiente Meio Ambiente Solteiro Solteiro Poluir Poluir Coleção Coleção Aro Aro Separado 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 Frase Frase Tópico 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 Sexo 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 Círculo 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 Balanço 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 Lembrar Lembrar Necessário 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 Salto 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 Abuso 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 Honestidade 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 Estrondo 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 Tópico Tópico Sexo Sexo Círculo Círculo Balanço 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 Lembrar Lembrar Necessário Necessário Salto Salto Abuso Abuso Honestidade Honestidade Estrondo Estrondo Nomear 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 Lixo 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 Cheiro 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 Favorito 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 Condição 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 Você 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 Profundo 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 Brilho 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 Reclamar 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 Desempenho Nomear Lixo Cheiro Cheiro Favorito Favorito Condição Condição Você Você Profundo Profundo Brilho Reclamar Reclamar Desempenho Desempenho Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Pustar 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 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Silencioso 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 Vela 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 Negligência 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 Planeta 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 Assim 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 Prejuízo 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 Ver do Pé Ver do Pé Pustar Pustar Topo Silencioso Vela Negligência Planeta Planeta Assim Assim Prejuízo Diretor Diretor Realmente 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 Fábula 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 Péle 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 Latido Latido Caverna 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 Agência 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 Lida 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 Partida 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 Arma 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 I I I I Realmente Fábula Fábula Pele Pele Latido Latido Caverna Caverna Agência Agência Lida Lida Partida Partida Arma Arma I Unir 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 Interromper 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 Passatempo 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 Cliente 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 Capítulo 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 Morto 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 Toro 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 Alvorcer 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 Borda 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 Cucar Colocar 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 Unir Unir Interromper 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 Passatempo Passatempo Cliente Cliente Capítulo 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 Touro, touro, alvorcer, alvorcer, borda, borda, colocar, 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 balão, 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 grito, 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 grito. destruir, permanecer, 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 automóvel, véspera, 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 vésper Um negócio Lobo 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 União União Balão Balão Grito Grito Destruir Destruir Permanecer Permanecer Automóvel Automóvel Vêspera Vêspera Posso Posso Um negócio Um negócio Lobo Lobo Engenheiro 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 Equipamento 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 Queiloroso 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 Intentar 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 Microfone 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 Chocar 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 Transmissão 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 Trigo 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 Engenheiro 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 Equipamento 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 Queiloroso 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 Vingando Cares Elagir Entrir Enterrar Efe entiktar Entsmicker Enterrar Entirrar Entirrar Elagir Elagir Efe Otiky Tir��ально Baquer elected Transmissão Transmissão Trigo Trigo Laço Laço Dobra 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 Luva 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 Concha 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 Ecum 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 Para Atrás Para Atrás Para Atrás para Atrás Charme 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 Prisão 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 Nuvem 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 Pombo 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 Rá 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 Dobra Dobra Luva Luva Concha Concha Eco 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 Para trás Para trás Para trás Charme Charme Prisão Dr. Bom Intimice Esporna Impecí Not participants RÁ RÁPIDO RÁPIDO Ilha 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 Poder 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 Chuveiro 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 Esperança 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 Suavemente 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 Quer Quer, 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 quer. Que sonho, que sonho, que sonho, que sonho. completo assustador 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 rápido rápido ilha ilha poder poder cheveiro 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 esperança 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 suavemente suavemente quer quer cachorro cachorro completo completo assustador assustador em em poesia 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 contemplar 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 oxigênio 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 superfície 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 relógio 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 poluição 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 roda 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 Aranha 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 Em Em Poesia Poesia Contemplar Contemplar Oxigênio Oxigênio Superfície Superfície Relógio Relógio Poluição Poluição Meteor Metro Roda Roda Aranha Aranha Massa 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 Eceita Eceita Aceita 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 Conto 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 Libra 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 Embruso 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 Membro 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 Molhado 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 Trabalhos 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 Torta 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 Turista 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 Mansa Mansa Aceita Aceita Conto Conto Libra Libra Embruso 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 Membro 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 Molhado 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 Trabalhos 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 Torta 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 Turista 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 Parece 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 Comprimido 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 Plação 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 Casamento 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 Prova 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 Indicar 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 Resgatar 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 Geleia 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 Expedição 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 Reserva 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 Parece Represão Represará Comprimido 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 Casamento Casamento Prova Prova Indicar Indicar Resgatar Resgatar Geleia Geleia Expedição Expedição Reserva Reserva Perto 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 Responder 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 Marinho Flutuador 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 Genético 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 Cabelo 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 Resposta 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 Grujeta Grujeta Devidamente 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 Estalar 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 Perto Perto Responder 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 Marinho Marinho Flutuador 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 Genético 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 Cabelo 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 Resposta Resposta Grujeta Grujeta Devidamente Devidamente Estalar 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 Geneticamente 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 DOR 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 TAMBÉM 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 ARRANJO 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 USO USO Osso Osso Humor 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 Livro 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 Pots 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 Curioso 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 Geneticamente Geneticamente Dor Dor Nós Nós Também Também Arranjo Arranjo Osso Osso Humor Humor Livro Livro Pots 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 Curioso Curioso Monstro 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 Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Arranha Seu Arranha Seu Arranha Seu Arranha Seu Arranha Conchão 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 Mudança 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 Marizo 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 Jarro Jar Jarro 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 Mundo 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 Despacho 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 Ambrontar 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 Monstro Monstro Nave espacial Nave espacial Arranha seu Arranha seu Conchão Conchão Mudança 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 Marido 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 Jarro Jarro Mundo 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 Despacho Despacho Ambrontar Ambrontar Suspiro 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 Discordar 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 A faculdade A faculdade A faculdade Leão 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Confundir 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Ruteiro 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 Droga 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 Qualidade 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 Suspiro 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 Discordar 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 A faculdade A faculdade A faculdade Leão 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 Não mais Não mais Não mais Confundir Confundir Jardins Lógico 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 Campanha 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 Palácio 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 Macaco 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 Acima 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 Sensato 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 Órgão 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 Instantâneo 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 Metad 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 Evita 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 Atenção 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 Campanha 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 Palácio Palácio Macaco Macaco Acima 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 Sensato 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 Órgão 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 Instantâneo Instantâneo Metade Metade Evita Evita Atenção Atenção Engenharia 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 Marinheiro 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 presente 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 ficar de pé ficar de pé ficar de pé ficar de pé recibo 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 posição 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 fabricante 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 cooperação 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 Concentrave 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 Tradicional Engenharia Marinheiro Presente Ficar de pé Recibo Posição Posição Fabricante Fabricante Cooperação Cooperação Concentrado Concentrado Tradicional Tradicional Ruz 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 Surpreender 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 Sorriso 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 Atraente 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 vidro valioso orgulho 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 crescimento 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 miserável 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 fraco 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 rude rude surpreender surpreender sorriso sorriso atraente atraente vidro vidro valioso valioso orgulho orgulho crescimento 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 miserável 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 fraco fraco wagons lucro fraco fraco raco 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 raco